Música Fala, manos! Vocês estão de boa? Aqui é o Marcondes e, manos, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês mais duas skins Que, acho que ainda dá pra dizer que são novas, cara, tem pouquinho tempo que elas saíram Eu não consegui comprar assim que saiu porque eu tava sem V-Bucks Então eu coloquei a skin da bananinha e eu já consegui concluir a maioria dos desafios dela Então eu peguei os V-Bucks e agora eu posso gravar pra vocês Então as duas skins que eu vou tá mostrando pra vocês vão ser as skins do pacotão Zona de Guerra Que ele não tá mais na loja, não tem como mostrar Eu comprei ele aqui pelos desafios, também não vai ter como mostrar porque quando você compra ele some Mas, enfim, eu comprei antes do vídeo pra mim poder já separar os combos E também poder já pegar os estilos deles porque os estilos deles são liberados com desafios Então eu preferi já deixar tudo certinho, agilizado aqui antes e já comprei Mas, enfim, esse pacote custa 1.600 V-Bucks, por isso eu achei que vale muito a pena Ele vem com essas duas skins, a masculina e a feminina E as duas tem as duas cores Na minha opinião a cor mais linda é essa aqui, é absurda, é muito bonito E ela também tem Ela eu não gostei muito, eu gostei mais da skin masculina Eu não sou muito chegado na Oblivion A masculina é muito mais bonita pra mim E vem essa mochila aqui também, que também tem os dois estilos Que é uma mochila muito bonitinha, cara Ela tem a outra versão dela aqui, que foi a que veio nos desafios grátis Mas aquela lá é muito, muito mais bonitinha Então eu gostei bem mais dela Mas, enfim, é isso Eu acho que esse pacote vale muito a pena Porque se você for levar em consideração cada skin custa 1.200 V-Bucks Então eu acho que vale muito a pena Só vai de você gostar do estilo delas mesmo Eu gostei muito da masculina A única coisa que me incomoda nele é a jaqueta dele Que eu vou falar com vocês depois Que ele é basicamente a mesma skin do Abstrato E eu não gosto do Abstrato Eu comprei mais pela cor mesmo Porque eu achei absurda essa cor Então, é isso, cara Eu acho que vale bastante a pena São dois itens bem legais Que eu acho que talvez vão demorar um pouco pra voltar também Então, é isso Lembrando, se você não usa meu código de criador Meu código de criador é o código Marcon Se você gosta do meu conteúdo Você me ajuda muito, muito usando esse código Sério, você me ajuda muito E lembrando que a cada 14 dias ele sai do seu jogo E você precisa adicionar novamente Então, é isso, manos Eu vou mostrar pra vocês A zona de perigo nessa cor aqui E a zona de calor eu mostro nessa aqui Porque senão o vídeo vai ficar muito, muito longo As duas são iguais Então não tem por que mostrar as cores nas duas skins Então eu vou mostrar cada uma com uma E pra essa cor vermelha aqui A picareta que eu separei foi a Foice Escarlate Eu acho que vai ficar bem bonita com ela Ela tem praticamente o mesmo tom de vermelho E os envelopamentos eu não achei nenhum que combine tanto Eu separei esses três aqui pra gente ver Separei o chiclete O plástico vermelho E por último o rinoceronte Que eu acho que vão ficar bem legais Eu tô apostando no rinoceronte e no plástico vermelho Inclusive eu vou equipar o rinoceronte aqui na R Porque eu acho que o do chiclete não vai ficar tão legal Equipar o chiclete na sub mesmo Então é isso manos Eu vou puxar lá pra gente ver em game E já volto Então manos Cheguei aqui Essa é a skin game Cara, mesmo eu não gostando da Oblivion Eu achei ela muito bonita Eu acho que é uma skin que tem um efeito muito legal Ela tem esses... Como se fossem uns pingos de tinta Sei lá Ali na parte preta Na parte colorida ela tem essa textura de... Tipo de uma grade Então eu achei que ficou muito, muito bonito Eu achei que eles fizeram um visual de skin muito diferenciado Então eu gostei bastante, cara Eu achei bem legal Por mais que eu não vá usar a feminina Eu vá usar só a masculina Eu achei bem legal Eu acho que vale bastante pelo preço Então é isso A mochilinha também é bem legalzinha A mochilinha combina mais com ela Porque ela é como se fosse um robô Então fica bem mais bonito com ela Deixa eu pegar uma arma aqui Eu já falo pra vocês da picareta Pra subir eu vou pegar secador mesmo A picareta ficou muito, muito bonita com ela Eu gostei bastante Ela tem praticamente a mesma cor que ela Ali na parte de cima Então eu achei que ficou bem legal Ficou bem bonito Gostei bastante No geral é muito, muito bonito, cara Eu acho que vale bastante a pena você comprar Então essa é ela mirando em pé Bem clean Ela é bem magrinha Não vai tampar nada a sua visão E essa é ela mirando abaixada Nem a mochila tampa a visão Tudo bem, bem clean Bem simples Então eu achei bem legal Gostei bastante Então aqui tá o envelopamento rinoceronte Eu achei que ficou bem bonito com ela Gostei bastante O problema é que ele tem bastante azul E a parte azul dela fica ali nas pernas Então você não consegue ver muito bem Mas olha só Ficou bem da hora Aqui o plástico vermelho O plástico vermelho já não combina Ele é muito vermelho E aí sim Um vermelho mais apagado Meio misturado com branco Sei lá E por último O chiclete Que também não combina Ele é rosa Então não tem nada a ver Eu fico com o rinoceronte Achei que combinou bastante Que o estilo dela tem o mesmo tom de vermelho Tem o azul que ela tem na perna Então achei que combinou bastante Bora lá ver a movimentação dela Manos Eu achei bem legal também Que a mochila fica soltando aquela fumaça ali embaixo Olha só Tem um estilo bem legal Eu gostei bastante Lembrando Se você não usa meu código de criador Meu código de criador é o código Marcon Isso me ajuda muito usando ele E é isso manos Bora lá Então é isso Ela não tem movimentação alguma No corpo dela É Esqueci de desabilitar o dano de queda Que eu tava fazendo as missões aqui Esqueci Mas enfim Ela não tem movimentação alguma No corpo dela Tudo nela é É rígido Não se mexe Mas Eu achei bem bonita Cara Mudei minha opinião Eu tinha achado ela um pouco estranha No lobby Então Vendo ela aqui em game Eu achei ela bem bonita Gostei bastante E É isso manos Eu vou puxar lá Pra gente colocar a masculina Pra ver como ela é em game E Já volto Então Manos Cheguei aqui Essa é a skin masculina em game Ele sim Eu achei muito Muito lindo Como eu disse pra vocês A única coisa que me incomoda um pouco É essa jaqueta dele Que sei lá Cara Deixa o corpo dele um pouco desproporcional Ele fica meio Não sei Não sei explicar Eu acho que fica um pouco estranho Que É a mesma coisa que me incomodava no abstrato Eu nunca gostei dele por causa do corpo Porque Sei lá A calça dele E o tênis dele Ele é tudo muito bonito Muito estiloso Mas essa jaqueta eu acho que quebra Porque Ela é estranha Cara Não sei Não consigo achar legal Mas enfim A mochila na cor roxa é muito Muito bonita Gostei bastante dela na cor roxa Eu tô usando aqui a picareta do Galaxy Porque Fica perfeito cara Ela tem todas as cores que ele tem Acho que não vai existir uma picareta melhor Pra se usar com essa skin Então Com essa cor no caso Porque as duas tem a mesma cor Então Ficou muito Muito bonito É Pra combinar com ele Eu já achei vários envelopamentos Então Eu vou pegar aqui uma arma de cada Basicamente Porque Eu quero ver qual Vai ficar melhor Deixa eu dropar aqui Que eu tô pegando a arma errada A arma fica entrando na frente É De pistola Eu vou pegar uma que dê pra ver melhor Eu vou pegar A desert E por último Uma sniper Mas Eu acho que eu já sei Os que mais vão combinar com ele Então Bora lá Tem aqui o do Slurp Ficou perfeito O do Slurp Cara Olha isso Acho que com certeza Vai ser esse que eu vou usar Muito, muito bonito O Dos demônios lá Do evento Eu achei que ia ficar mais bonito Não ficou tão legal Gostei bem mais do Slurp Aqui tem o da Night Beam Combinou Mas não tanto Porque ele tem mais rosa Na frente Ele não é tão roxo O do Kevin Ficou bem bonito também Cara Com a parte roxa Da skin Que funciona bastante E por último O Pedra Preciosa Que eu achei que ia ficar bem legal também Mas Na minha opinião Os melhores são Esses dois aqui O do Slurp Ficou perfeito Com certeza vai ser ele Que eu vou usar Tem exatamente As mesmas cores Que a skin E o do Kevin Também fica bem bonito Com a parte de cima Que tem roxo E como eu disse pra vocês Essas skins tem um estilo de grade Que eu achei muito, muito bonito Cara É bem diferente Do que geralmente Tem as skins Então eu achei que ficou bem legal Essa aqui é a skin mirando em pé Não tampa nada Sua visão também Ele não é uma skin Das mais magras Mas ele não te atrapalha em nada E esse ele mirando abaixado Também não tampa nada Bem clean A mochila nele Já tampa um pouco mais Do que na feminina Mas Nada demais Cara É bem pouco Dá pra usar bem de boa Bora lá ver a movimentação dele Bem rapidão Manos E é isso Bora lá Ele também não tem nada De mais de movimentação A movimentação dele É uma movimentação normal Ele não tem nada Que se mexe Na roupa dele Nada de nada de nada É só uma roupa Dura Rígida Que não se mexe Então é isso Eu gostei demais Desse envolvimento com ele Sério mesmo Assim que eu vou usar Ficou absurdo Então É isso Manos Agora sim Bora lá ver os combos Já volto Então Manos Cheguei aqui Agora Bora pros combos Bora começar pela ordem Eu vou começar mostrando aqui A mochila na cor vermelha E depois eu vou mostrar Na cor roxa E a gente vai pras skins Então Bora lá Eu separei várias skins aqui Eu vou mostrar bem rapidinho Em todas Porque eu acho que Ambas as cores combinam É uma ou outra skin Que não combina Então Bora lá Tem aqui a power short Na power short Fica mais legal o roxo A temporal Essa cor aqui Fica perfeita No temporal É muito Muito próxima A glow Na glow Já não é essa daqui Que combina Combina mais a A outra roxa Fica bem mais bonito Com ela Cavaleira rubra Congelada Também combina um pouco Essa daqui Mas a outra fica melhor Líder da equipe De abraços Também fica muito bonita Acho que as duas Combinam A skin feminina Do salve o mundo Também fica bem legal Com ela A rocks Eu acho que fica mais bonito A roxa Mas também tem esse estilo aqui Então dá pra usar bem legal com ela Fica bem bonito Olha só Mas a outra combina melhor Na minha opinião Tempestuoso Também é a outra Mas eu vou mostrar aqui em todas Pra vocês A transcendental É a mesma coisa Com a temporal Também combina bastante E a outra também combina bastante Acho que fica bem legal A temporal de verão A mesma coisa Muito bonito também Tanto com a blusa Quanto sem a blusa O Boa Noite Achei que fica bem bonito com ele Combina bastante com as cores que ele tem Fica bem legal O problema é que essa mochila Tem um estilo muito próprio Então não combina De estilo com as coisas O Castor No estilo normal dele Achei que foi uma das que mais combinou Porque ela tem praticamente As mesmas cores que ele Então ficou bem bonito Selvageria Também combinou bastante Combina com o cabelo dela E com a cor da roupa Fica bem legal Mr. Mullet Com ele já é o estilo roxo Que combina Mas também vou mostrar aqui pra vocês Infinito Mesma coisa O estilo roxo Também combina O Galaxy Também achei que o estilo roxo Fica bem legal Mas não esse aqui Esse aqui não fica nada a ver Não combina A Estrela do Sintetizador A mesma coisa Esse aqui não fica legal Porque o roxo Combina com o cabelo dela Exatamente a mesma cor A Esconde-Esconde É a mesma coisa que o Boa Noite Fica muito, muito bonito Com ela Gostei bastante Sinapse Dá pra usar esse estilo aqui Mas eu ainda assim Prefiro o roxo também Mas ficou bem legal Técnica Técnica Acho que os dois combinam Os dois ficam bem legal Porque ela tem bastante cores A Baki A Baki sim Já é esse estilo aqui Fica bem mais da hora Gostei bastante com ela Bombardeira Chiclete Tá bem legalzinho também Mas acho que eu também Prefiro o roxo A Mestra Maki Mestra Maki Os dois combinam Os dois ficam bem legais O Roubo Os dois também combinam Porque tem aquela partinha azul Ali embaixo Então fica bem da hora Com o terno dele O Zona de Calor Obviamente essa cor não vai combinar Porque ele tá com a outra cor Mas dá pra ver aqui nela A Zona de Perigo Então fica perfeito com essa cor E por último A Patrulheira Colorida Que eu achei que fica bem legal Nas duas cores também Então é isso Deixa eu equipar aqui a outra cor Pra gente ver Mas vamos mostrar bem rapidinho Pro vídeo não ficar chato Não ficar enrolado Então bora lá Tem aqui a Power Short Já achei que fica bem mais bonito Nessa cor Fica bem mais legal O Atemporal Com ele já não combina Não fica legal Não gostei A Glow Essa sim fica perfeita com ela Gostei muito Quando eu vi o pessoal usando Achei muito, muito bonito Cavaleira Rubra Congelada Essa daqui também combina mais Do que a outra Líder da equipe de abraços Combina bastante também Skin Feminina do Salve o Mundo Bem legal A Rox na cor roxa Fica perfeito Combina com a cor azul Que eu deixei ali na perna dela Tempestuoso Também combina bem Que eu falei pra vocês Transcendental Fica muito legal também Porque ela tem um detalhe roxo no braço A Temporal de Verão Com ele já não combina também Não fica legal Boa Noite Como eu disse pra vocês Também fica bem legal Combina bastante Porque ele tem bastante cores Castor Essa daqui já não fica tão legal A outra combina melhor Esconde Esconde Combina bem com ela também Porque ela tem a calça roxa Estrela do Sintetizador Com ela fica perfeito Cara, olha isso Combina totalmente com a cor do cabelo dela É exatamente a mesma cor Então eu achei que ficou muito legal Gostei bastante Foi uma das melhores Na minha opinião O Galaxy Não curto usar ele com mochila Mas ficou bem bonita com ele Gostei demais Olha só Porque ele tem tanto detalhe em roxo Quanto detalhe em azul Então ficou bem bonito O Infinito Também ficou perfeito Simplesmente perfeito com ele Ele tem detalhes em roxo e em azul Então ficou perfeito O Mr. Mullet É a mesma coisa Também tem detalhes em roxo e em azul Então ficou muito, muito lindo Selvageria Também combinou bem As duas cores combinam bem com ela A Sinapse Fica muito lindo com ela Porque ela tem o cabelo azul E a roupa roxa Com detalhes em roxo Então ficou bem legal Técnica Essa daqui combinou bem mais do que o outro A Baki Na Baki já não fica tão legal A outra cor fica melhor pra ela Bombardeira Chiclete Ficou muito, muito bonito Gostei bastante Mestra Maki Também ficou perfeito Acho que combina mais do que o outro até Os dois ficam legais Mas esse aqui combina mais O Roubo Também fica bem legal Zona de Calor Com ele foi a skin que eu mostrei pra vocês em game Então tá aqui Bem bonito A Zona de Perigo A cor não vai combinar, obviamente E por último A Patrulheira Colorida Também ficou muito, muito lindo Sério mesmo Gostei muito com ela E é isso, manos Essas foram as skins que eu separei aqui pra mostrar pra vocês Então Achei que ficou bem bonito O cara tem bastante coisa que combina São cores bem legais E agora eu vou mostrar pra vocês as mochilas Então bora lá Mochila já não tem tanta assim que combina Eu separei aqui pra As duas cores Mas não tem tantas que combinam Então bora lá Pra cor vermelha tem o laço da líder da equipe de abraço Combina com as duas cores Então ficou bem bonito Bem da hora É... Dá pra usar também a asa da devastação na vermelha Porque ela tem aquele azul ali na perna Então fica bem bonito Achei que ficou bem legal A capa do cão de combate vulcânico Fica bem bonito também com ela Gostei bastante Escudo da Cavaleira Rubra Fica bem legal Combina bastante com o vermelho A boia do salva-vidas Achei que ficou bem legalzinho O estilo não tem nada a ver Mas ficou bem legalzinho pra mostrar pra vocês Navalha Escarlate da Demi Gostei bastante com ela Caixa de pizza do tomate O estilo também não combina Mas fica bem legalzinho a cor Então deixei aqui pra mostrar pra vocês Perspectiva da Operações Secretas Também fica bem legal O alce Eu achei que fica bem bonitinho com ela Uma mochila que eu gosto bastante Gosto demais desse alce Então tá aqui A própria mochila deles A Catalizador Estelar Então tem aqui as duas cores Olha só Já mostrei pra vocês Mas é sempre bom mostrar de novo A Deslocador Estelar Que é a mochila dos desafios Então também tá aqui Pra mostrar pra vocês Eu não gostei do formato dela Achei ela bem estranha Então sei lá A Mock Fica legal com as duas cores Também deixei aqui Pra mostrar pra vocês A Tec Que é o notebook da Perita Então também tá aqui E por último A mochila da Trilha Que eu também achei que fica bem bonito Tem exatamente o mesmo vermelho E... É isso, manos Pra... Pro estilo vermelho Não tem tanta coisa assim Que combina É... Eu procurei aqui Olhei bastante Mas eu não achei praticamente Nada que combine Já pro outro estilo Vocês vão ver que tem bastante coisa Deixa eu tirar aqui É... Deixar só as do outro estilo Pra gente ver Então olha só Isso aqui é tudo pro estilo roxo Então bora lá Deixa eu equipar ele aqui Vocês vão ver que vai combinar bastante Então bora, manos Tem o laço da líder da equipe de abraços Que eu falei pra vocês Que combina com as duas As asas do anjo congelado Fica muito bonito Por causa do detalhe em azul dele Asas da devastação Também fica bem legal A barbatana do senhor Mordiscadinha Combina bastante com o azul Capa do tempestuoso Combina bastante com o roxo Porém fica com esse espaço ali Que me incomoda bastante Escudo da cavaleira rubra Achei que ficou muito, muito lindo Matéria escura Combina com as partes em pretas e azuis Então fica bem legal O escudo sombrio Ficou muito, muito lindo Também gostei demais com ele Balão de lhama Da skin masculina Dos palhaços Boa noite Campo estelar Também fica muito legal Tem totalmente o estilo dele Um estilo meio de galáxia Sei lá Disco galáctico do galaxy Perfeito Já sabia que ia ficar Muito, muito bonito Com ele A Keitara Achei que ficou bem legal Também Bem bonito Mochila holográfica Da sinapse Também tá aqui Bem bonita Perfeita Tem exatamente as mesmas cores A melhor mochila com ele Na minha opinião Foi a paleta de cores Com essa cor No caso A cor de galáxia Que eu achei que ficou muito, muito absurdo Tem exatamente o mesmo degradê A mesma cor que ele Então ficou muito lindo Eu gostei demais A gata ornamentada Fica muito bonita também Porque ele tem preto Tem rosa Então fica bem legal Asa fragmentada Perfeito também Bolsa do Bronto Também fica muito, muito legal Não é uma mochila que eu uso Porque ela é bem grandona Mas fica bem legal Bolsa do Coelho Do Salting Banco Também tem exatamente As mesmas cores A Catalizador Estelar Que é a própria mochila deles Então tá aqui no estilo Galaxy E agora na cor padrão Bem legal também Chiclete Explosivo Também ficou bem bonito com ele Gostei bastante Deslocador Estelar Que é a mochila dos desafios Então tá aqui no estilo Galaxy É bem bonitinha a cor Mas eu achei o formato dela feio E agora o estilo padrão Então tá aqui E por último A mochila que eu achei Que ficou bem bonita com ele Também gostei bastante Então é isso manos Esses foram os combos Tem bastante coisa Como eu disse pra vocês Por isso eu mostrei mais rápido Não detalhei tanto Mas tem realmente bastante coisa Então eu preferi mostrar mais rápido Não mostrei tanto Cada coisa Mas sei lá Daqui um tempo Quando eles voltarem na loja Eu faço um vídeo separado Pra cada um Então é isso Eu acho que vale bastante A pena comprar Porque não é algo caro Eu achei bem barato até Se você for comprar As duas skins Vai dar 2.400 V-Bucks Comprando cada uma delas Separado Então é isso Esse foi o vídeo Se você gostou Deixa o seu like Se não for inscrito no canal Se inscreve pra dar aquela ajuda Lembrando Se você não usa Meu código de criador Meu código de criador É o código Marcondes Você me ajuda muito Muito mesmo usando ele E é isso manos Até o próximo vídeo E... Tamo junto Tamo junto